Lembra o que se deu em noite de silêncio e lua Quando o serafim cumpre a sina De crucificar o próprio filho em nome de vingança Segue honra assassinar Só porque Lourenço dos quatro mais novo era quem tudo sabia Ei, aô, com a cara e a coragem Enfrenta o pai, os dois irmãos e Maria Percorrendo tantas léguas quantas são precisas Pra encontrar o elo perdido Foi até guia de cego, protetor de moças Defensor da lei e bandido Pelos idos de setenta contam que Lourenço Foi preso e lixado Ei, aô, pelo povo da aldeia Que vinham nele encarnaçando o diabo Desse feito que se guarda na memória Dessa gente ainda é um mistério Poucos sabem que Lourenço escapou pra longe Lá fundou o Santo Império Dependido por caboclos e mundanos Índios, mendigos, hermanos Ei, aô, todos eles unidos Por devoção ao mais fiel dos ciganos Poucos sabem que Lourenço é um mistério E aí